O Douglas está com a mãe de uma jovem que vai passar por uma cirurgia no fêmur, inclusive Douglas, a major do corpo de bombeiros esteve aqui e ela até citou essa moça que estava com a fratura exposta ali que foi resgatada pelo pessoal do corpo de bombeiros e também do SAMU. Qual é a situação de momento Douglas? Boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite para o pessoal de casa. Olha, a Marcela está juntamente com o marido Douglas internados aqui no Hospital de Urgências de Goiânia da região noroeste. A Marcela tem que passar por essa cirurgia no fêmur, que já foi constatado que ela precisa dessa cirurgia. Só que os familiares não sabem quando. Inclusive, ela está sem comer desde a noite passada, justamente aguardando o posicionamento do hospital em relação a essa cirurgia. A mãe dela está aqui ao meu lado, que é a dona Cristina Silva, e vai dar mais detalhes para a gente a respeito desse sofrimento que vocês estão passando, porque a cirurgia tem que ser feita, mas até agora vocês não têm respostas. Boa noite. Boa noite. Não, não temos resposta. Eles só mandam a gente aguardar. Toda hora que é. É um sacrifício para dar informações. A gente tem que estar se humilhando para eles. São um pouco ignorantes e está muito difícil. A gente queria que eles dessem uma posição, porque ela está com dieta zero, não dão água, não dão nada. Aí diz que só o soro alimenta, mas está muito difícil. O Douglas também é o seu genro, está internado, precisando da cirurgia no pé. Está internado, precisando da cirurgia. Aí falaram que talvez amanhã eles dão uma posição ainda, se vão fazer amanhã ou não. É, está muito complicado. A senhora conversou com a Marcela e com o Douglas. O que eles falam sobre o acidente? O que eles relatam para a senhora? O que eles relatam é que foi muito rápido, o que aconteceu. Eles espantaram, já estava caindo tudo por cima deles. O povo fazendo maior tumulto. É isso. Nessas horas quase não dá para ver direito. O que eles relatam é isso. Não falam exatamente o que aconteceu, porque foi muito rápido o que eles falaram. E essa demora nesse atendimento é emergencial, porque a filha da senhora, a senhora contou para mim, que está sentindo muitas dores, né? E o Douglas também. E isso acaba emocionando muito vocês e preocupando, porque a senhora está aqui desde ontem de madrugada. Sim, estou aqui desde duas horas da manhã. E eles sentem muita dor mesmo, reclamam demais. Eu já entrei lá duas vezes hoje, com muita luta, porque eles não querem deixar a gente entrar para ver. E eles reclamam muito, de muita dor. Estou aqui também com a Jaqueline, que é mãe da Letícia, que tem 23 anos. A Letícia que é esteticista e o problema dela parece que é um pouco mais grave. Foi constatada que ela vai ter que fazer uma cirurgia na coluna, mas vocês não sabem que tipo de cirurgia, por causa de quê? Ela está com uma fratura na coluna. Ela precisa fazer uma ressonância para ver se realmente vai ter essa necessidade da cirurgia. E essa ressonância não sai. Ela ficou de dieta zero até umas duas horas da tarde, sem beber água, sem comer. Depois tiraram. E aí agora foi constatado que precisa fazer esse exame. Ela está lá no corredor. Esse exame nem está no sistema ainda. Não está constando. Está esperando um raio-x. E assim, está uma situação humilhante. Eu fiquei em pé no corredor com ela até quase a hora do almoço, porque nem cadeira a gente tinha para sentar. Depois que me colocaram lá para dentro do pronto-socorro, ela ainda não está internada. Ela está no pronto-socorro ainda esperando. E a gente não teve nenhum contato dos responsáveis. Isso que eu queria saber. O pessoal que organizou o festival, eles procuraram, de certa forma, de alguma maneira, entrar em contato? Saber se estava precisando de alguma coisa? Não, a gente não teve nenhum tipo de apoio. Igual a mim, tem várias mães lá, tem vários adolescentes no corredor chorando de dor e sem nenhum aparo. Não tivemos nenhum contato dos responsáveis do show. Com certeza esse caso chama muita atenção e também a gente nota que a senhora fica muito emocionada. É humilhante, né? Uma situação humilhante. É porque a gente está falando de adolescentes que podem ficar aí sem andar ou com uma fratura no pé, com uma deficiência e a gente está impotente. Porque a gente não tem um apoio, a gente não tem um apoio financeiro dos responsáveis que já deveriam estar aqui dando apoio para a gente. Porque os nossos filhos, eles pagaram para estar lá. E aí? Aqui eu tenho uma pergunta para a senhora. É Letícia, né Douglas? Como que ela está lá? O estado de saúde dela, assim, de olho, né? Claro, ela não é médica, mas como que ela está? Ela está consciente? Ela está sentindo dores? Qual que é a situação? Porque parece que ela está no pronto-socorro até agora, né? Ela está consciente, está traumatizada, tem hora que chora, está confusa com a situação e sentindo muita dor na coluna. Ela está tomando tramal na veia e aguardando essa ressonância para saber se vai fazer a cirurgia ou não, se tem a necessidade ou não. A princípio, a situação era bem diferente, a senhora estava mais calma. Mas quando o médico deu o posicionamento de que o problema dela é a coluna, aí a senhora entrou em desistência? Sim, no início eles falaram que era uma fratura na D12, então ia ser tratada só com colete cervical e que estava tudo bem. E até então ela de dieta zero. Depois veio o especialista da coluna e falou, não, acho melhor fazer uma ressonância para ver se realmente o caso não é cirúrgico. Ele fez um toque nela lá e identificou isso. Só que essa ressonância não sai, a gente está falando de um caso que aconteceu na madrugada de ontem, a gente está aqui até agora. E aí o tempo, nesse momento, a gente sabe que é. Houve negligência por parte da organização do show? Eu tenho certeza que sim, porque senão não tinha cedido essa estrutura, né? A gente sabe aí, minha filha comentou e a gente viu na televisão que houve uma invasão do pessoal da arquibancada, nessa rampa, para essa outra área, cadê o segurança? Será que eles não mediaram um quantitativo exato de segurança para ter essa contenção? Não teria outra forma de ter essa contenção? E essa rampa, de que forma que ela foi construída? A gente está falando de um show de uma grande proporção de bandas aí famosas, que provavelmente, normalmente, ia gerar um quantitativo imenso de pessoas. Eu estou desesperada, porque minha filha pode ser que ela não vai andar, o que vai acontecer com ela? Quem que vai ressargar-se uma deficiência no pé, na coluna? A gente tem um monte de gente lá sofrendo. Obrigado pela participação aqui com a gente, Branquinho. Aqui no Hospital de Urgências foram encaminhadas 17 vítimas. Dessas 17, 9 já receberam alta e 8 ainda continuam aqui, como a gente mostrou, aguardando algum tipo de procedimento.